Senhores senadores, senhoras senadoras, estou aqui hoje para pedir o voto dos senhores e das senhoras aprovando um Fundeb neste dia 20 no Senado Federal. Meu nome é Rita Samuel Bezerra, sou professora da Rede Municipal de Educação Infantil do município de Natal desde 1992, de lá para cá já conseguimos bastante avanços na história da educação brasileira através dos movimentos sociais, através do movimento de interfólio da educação infantil do Brasil, através também das ações da Rede da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e de muitas outras entidades também que lutam por uma educação pública, laica, de qualidade, referencialmente reconhecida. A minha vinda aqui hoje é pedir o voto dos senhores e das senhoras, senadores e senadoras, para aprovar um Fundeb com custo aluno qualidade e um Fundeb para valer. Com esse Fundeb aprovado na íntegra, será possível na educação do Brasil contemplar todos os contextos e todas as realidades. A educação da cidade, a educação do campo, a educação dos ribeirinhos, dos corombolas, educação do povo cigano e a educação das zonas rurais como um todo. Sabemos que em muitas realidades as escolas precisam ter saneamento básico, precisa ter banheiros adequados, precisa ter água potável, rede de internet, computadores, computadores, laptops, se faz necessário, brinquedotecas, livros para a literatura, livro de literatura infantil, livro de literatura de um modo geral, laboratório de informáticas, bibliotecas e todo o material necessário para garantir o direito e as condições de trabalho, tanto para os profissionais, professores, como também todo um conjunto de materiais que venham a atender essas demandas e essas necessidades. E isso, esses desafios, essas necessidades só serão superadas com a aprovação de um FUNDEB que contenha, que contemple no seu texto o custo aluno qualidade. É um FUNDEB para valer. Só assim vamos poder avançar nesse processo e garantir, né, neste dia 20, uma vitória que já foi conquistada historicamente com os deputados, que será uma vitória fechada também com chave de ouro no Senado Federal. Por isso, estamos juntos nessa luta, acreditamos, vamos estar atentos aos votos dos senhores e das senhoras, na aprovação deste FUNDEB, que é um FUNDEB com custo aluno qualidade, um FUNDEB para valer. Estamos juntos nessa luta.